Tava terrorizando candelã Agora dá paciência esperar o carro chegar Ei Martinha Tô com feio Não deu pra dar seringa não Tá filmando ai? Tá filmando ai? Aqui dá não Deixa eu fazer pose, dá pra filmar Aí cê tá dançando Não dá não Martinha A gente tá tentando ver quem queira ficar ali no ar Ajuda, vocês são um monte de homens Não ajuda nem a mulher aqui pra acabar de morrer Aí a mulher, a mulher A mulher fica O monte de homens